Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, mal mesmo Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, mal mesmo Mal, 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 mal mesmo Toma, toma Toma, 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 toma Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, mal mesmo, mal, mal mesmo, mal, 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 mal mesmo Eu sou, eu sou, eu sou mal, eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, mal mesmo, eu sou, eu sou, eu sou mal, eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, mal mesmo, eu sou, 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 eu sou mal Eu sou mal, eu sou mal, mal, mal mesmo, mal, mal mesmo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal mesmo, mal mesmo Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal mesmo, mal mesmo, mal mesmo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu sou mal Eu sou mal, mal mesmo Toma 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 Eu sou mal, mal, mal mesmo Eu sou mal, mal, mal mesmo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou mal, eu sou mal, mal, mal mesmo Toma, toma, toma Toma Paca Toma 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 Atoma Toma Eu sou Eu sou Eu sou Mal Eu sou Eu sou Toma 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 tom a Drogo Toma